O que é o Arduino? Como eles são 3 volts, eu usei um resistor de 100 ohms, eu fiz o cálculo do LED e alguns aqui eu usei, por exemplo, esses três aqui, eu ligo os três juntos. Como aqui a amperagem da saída do Arduino é muito baixa, então eu usei mais uma fonte para suprir, para ligar eles aqui. Aí eu usei esse módulo relé, no caso eu poderia ligar uma lâmpada comum de 127, que esse módulo daqui aguenta 250 volts e 10 amperes. E aqui eu vou demonstrar aqui. Que aplicativo você mesmo fez? Aplicativo eu fiz, usando o app Vento. No caso aqui é a sala. Olha que bacana, fazê de novo, fazê de novo. Deixa eu pegar os dois aqui. Ficou bacana, hein? É a internet das coisas. Por exemplo, aqui a cozinha, deixa eu ver aqui atrás. Aí banheiro aqui. Aí eu fiz para todos os fomos. Uma casa suíte aqui em cima. O banheiro, que é aquele ali que eu li. Desliga o banheiro aí, desliga o banheiro, deixa eu ver. Ó, bacana, bacana, legal, legal. Aí um quarto ali. Aí fiz para todos os quartos, quarto dois, que é do outro lado. Fiz o quintal. Ó, bacana, hein? O quintal também. Apaga os postes aí, deixa eu ver. Qual o módulo do motor que tu usou para fazer isso aí? Esse é o HC-06. Que show. A piscina. E o portal que eu fiz utilizando um servo-motor. Ah, que foda. Bacana, hein? Bacana. Aí eu botei a abertura ali, eu programei para 120 graus. Aham. E para fechar. E para agarrar um pouquinho. É, rapaz. Foi meio adaptado. É isso aí, tá vendo? Legal, hein? Eu passo... Aí tem a garagem também, que eu acho que... Acendeu a garagem. Bacana, bacana. Pô, muito bacana, cara. Muito show, gostei. Gostei, adorei. Puxa. Pô, muito legal. Muito legal mesmo. Pô, cara, meus parabéns. Meus parabéns. Parabéns. Puxa.